O clube do samba para. Cessa a batida do surdo, emudece o som da cuica e param os tamborins. Numa fração de amor e num compasso de saudade, ouve-se o eco de uma só voz. Clara, abre o pano do passado, tira a preta do cerrado, Põe o conto no bongar, anda, canta o samba verdadeiro, Faz o que mandou o mineiro, ó mineiro. Samba que samba no pole, pipole, oi morena do balaio mole, Se bala no som dos tantãs, quebra no bala, coche do cavaco, E rebola no bala do baco, se bola nos balandandãs, Mexe no meio que o samba do lado, doido naquele pamolinha, Doido que eu também sou pam, pam, pam. Ai, cai no samba, cai, e o samba vai até de manhã. Ai, cai no samba, cai, e o samba vai até de manhã. Fui, sarava mineira, guerreira, filha de ocupunhação. Samba que samba no pole, pipole, oi morena do balaio mole, Se bala no som dos tantãs, quebra no bala, coche do cavaco, E rebola no bala do baco, se bola nos balandandãs, Mexe no meio que o samba do lado, doido naquele pamolinha, Doido que eu também sou pam, pam, pam. Ai, cai no samba, cai, e o samba vai até de manhã. Ai, cai no samba, cai, e o samba vai até de manhã. Fui, sarava mineira, guerreira, filha de ocupunhação. Samba que samba no pole, pipole, oi morena do balaio mole, Se bala no som dos tantãs, quebra no bala, coche do cavaco, E rebola no bala, coche do cavaco, se bola nos balandandãs, Mexe no meio que o samba do lado, doido naquele pamolinha, Doido que eu também sou pam, pam, pam. Ai, cai no samba, cai, e o samba vai até de manhã. Ai, cai no samba, cai, e o samba vai até de manhã. O sarava mineira, guerreira, que é fita do ocupunhação. Araraiá, araiá, 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 araiá. Araraiá, araiá, 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 araiá. Tchau, tchau.